A realidade, ou as coisas na realidade, elas têm uma finalidade pré-definida? Ou somos nós que determinamos para que existe cada coisa? Essa é a conversa que vamos ter hoje no Vocabulário Filosófico. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares, Vocabulário Filosófico, e no vídeo de hoje o termo é... Teleologia. Mas antes da gente entender esse conceito, já vou pedir para você, no comecinho do vídeo, deixar a sua curtida. Eu te garanto, esse conteúdo vai te ajudar bastante. E mais, se você gosta do Filosofares, se você conhece o nosso trabalho, e não se inscreveu ainda, está perdendo tempo. Dá uma conferida aqui embaixo, no botãozinho vermelho, se já está clicado. Se não, é hora de você se inscrever. E se você está vindo aqui no Filosofares pela primeira vez, também te convido a se tornar mais um inscrito aqui do canal. Nós queremos chegar aí logo, logo nos 30 mil inscritos, e a sua inscrição pode ajudar bastante. Essa palavrinha, que às vezes embola na nossa língua, é uma palavra derivada de telos, que em grego significa finalidade. Inclusive, eu já fiz um vocabulário específico para esse conceito e vai aparecer aqui em cima. Como conceito, teleologia é um termo relativamente novo dentro da história da filosofia. Ele foi criado na modernidade pelo filósofo Christian Wolfe, e designa uma parte da filosofia, a ciência, que estuda as finalidades das coisas na natureza. E, por sua vez, a própria finalidade da natureza e da realidade como um todo. A teleologia, como ciência específica, nasce na modernidade, mas já vinha sendo desenvolvida desde a antiguidade, com aquelas abordagens metafísicas das filosofias de Platão, e também, principalmente, de Aristóteles. Porque, na sua metafísica, ele diz que todas as coisas existem para cumprir uma finalidade. E lá na Ética Nicômoco, por exemplo, ele chega a dizer que a finalidade é identificada com o bem. Ou seja, dizer que todas as ações tendem a um fim, é o mesmo que dizer que todas as coisas, e também as ações, tendem a um bem. Por causa disso, no fim das contas, a teleologia, de uma certa maneira, pressupõe uma ordem genética no mundo. Um algo, ou um alguém, que tenha criado o mundo, portanto, com uma finalidade. Porque se tudo tem uma finalidade definida, essa finalidade foi determinada por algo anterior à existência das coisas. Daí, então, é que vem a finalidade do mundo e das coisas colocado por esse algo ou alguém. Mesmo o termo vindo da junção das palavras telos, que significa fim em grego, e logia, que significa também em grego estudo, a teleologia, na maioria das vezes, aponta praticamente para uma teologia. Afinal, em muitos pensamentos, a gênese do mundo é dada por Deus. O vínculo da teleologia com a teologia contribui ainda muito para a visão de mundo científica da modernidade. E ali acaba levando as pessoas a considerar a teleologia como um campo obsoleto. Ou seja, se a modernidade quer superar a teologia, para isso eles também terão que superar a teleologia. Seria tão simples se a própria teleologia não tivesse se tornado tão controversa durante a própria modernidade, mas vamos lá. Por causa dos ecos da revolução científica, muitos filósofos começaram a considerar esse estudo, né, como algo antiquado, ultrapassado. Afinal, o objeto de estudo, que é a finalidade das coisas e da realidade, para os modernos simplesmente poderia não existir. E naquele contexto, como a visão de mundo mais empírica, que é a base da visão de mundo, inclusive da própria ciência, as coisas e a natureza não possuem qualquer finalidade em si mesmas. Na modernidade científica, quem dá a finalidade para as coisas é o ser humano, somos nós. Então, pensando assim, o termo de Wolff, teleologia, deveria ser considerado apenas como uma formalização de estudos da própria filosofia medieval e antiga, que ficava ali procurando finalidade para tudo. Esses estudos antigos e medievais, então, eles sempre abordavam o finalismo das coisas. Presente já nas coisas. Bom, o filósofo Kant, que é um dos pensadores da modernidade, que adere à visão de mundo científica, que eu comentei aqui agora, dirige algumas críticas e objeções fortes à metafísica, que tira conclusões, então, teleológicas. Para Kant, a teleologia é um princípio de interpretação que a gente usa para compreender as coisas. Ou seja, essa teleologia, ela existe, mas não nas coisas, mas praticamente em nós. E ele vai chamar esse mecanismo de compreender as coisas a partir desses princípios que a gente dá a elas, de conformidade a fins. Mas, apesar disso, essa teleologia é só uma ferramenta interpretativa da nossa mente. Ou seja, a gente compreende uma coisa como se essa coisa tivesse nela mesma uma finalidade. Mas, de fato, não tem nada que comprova que essa finalidade existe na coisa, senão a comprovação de que nós damos à coisa uma finalidade. Quer ver? Muitas vezes a gente compreende a natureza à medida que a natureza vai nos causando prazer ou que ela vai nos ajudando a sobreviver. Por exemplo, eu acredito que uma sombra de uma árvore frondosa tenha a finalidade de me refrescar do sol forte ou de me alimentar com os frutos que essa árvore lhe dá. Mas não é exatamente a finalidade da árvore me proteger do calor, né? E muito menos me alimentar. Essa finalidade que eu aponto na árvore é um mero artifício da minha imaginação quando interpreta o cenário natural em que a árvore está inserido e que eu também estou inserido. No século XX, dois pensadores tentaram recuperar a teleologia sobre um fundamento antropológico e científico. Primeiro é o Nikolai Hartmann e o segundo é o Georg Lukács. Na filosofia tardia de Lukács, esse segundo que eu falei aqui, ele é amparado pela dialética de Hegel, Marx, e também na própria concepção teleológica do Hartmann. Lukács descreve algo novo em relação a isso, o que ele chama de uma teleologia antropologizada. Ou seja, a gente pode estudar as finalidades que a gente imputa à natureza e à sociedade. Quer ver? Um rio represado não tem finalidade de ser uma barragem, né? Mas o ser humano imputa essa finalidade ao rio, que passa, então, a partir disso, ter a finalidade de ser uma barragem para nos favorecer. Lukács ainda fala que gerar finalidade da natureza pode até mesmo ser considerada a própria essência do ser humano. O que ele chama de porteleológico. Esses pores teleológicos possuem a matriz deles na atividade humana do trabalho. Ou seja, para Lukács, a única espécie que trabalha é o ser humano. E é por isso que ele defende que o estudo das finalidades que colocamos sobre a natureza e sobre nós mesmos é imprescindível para a gente compreender quem a gente é e também como funciona e o que são as nossas organizações sociais. A teleologia, nessa concepção de Lukács, se torna, então, um dos pilares para compreender a nossa própria natureza. E você, acha que as coisas têm finalidade nelas mesmas? Ou é só a gente que consegue dar finalidade para as coisas? Deixa aqui embaixo seu comentário. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que possa se interessar pelo tema. Aqui no final, dois vídeos sobre esse tema de Telos e de Aristóteles para você continuar pensando filosoficamente sobre esse assunto. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e tchau!